O Senado tem em mãos um tema polêmico, a descriminalização do cultivo da maconha para uso pessoal. A Comissão de Direitos Humanos vai fazer uma audiência pública para debater o assunto. Quem traz as informações é o jornalista Hermes Coelho, editor do programa Alô Senado. Bom dia, Hermes. Bom dia, André Ricardo. E um bom dia especial a você, que acompanha o Senado Notícias. O assunto é delicado mesmo. Muita gente acredita que o cultivo próprio pode ser um caminho para enfraquecer o tráfico de drogas. Já os críticos defendem que a medida pode ajudar a mascarar a produção de maconha por traficantes. O Guilherme Costa, sob supervisão da nossa equipe, foi perguntar aos senadores da Comissão de Direitos Humanos se eles são favoráveis à proposta. O Gabriel Henrique de Lima, do Estado de São Paulo, sugeriu. E agora a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa irá analisar a descriminalização do cultivo e uso da erva cannabis, a maconha. O que será que o seu senador tem a dizer a respeito desse tema? A luta contra as drogas é uma das grandes bandeiras do senador Magno Malta aqui no Senado. Eu gostaria de saber do senhor, senador, qual que é a sua opinião a respeito desse debate aqui no Congresso? Eu acho que choveu no molhado. Esse debate já aconteceu aqui, já veio outro projeto desse e até muito mais incisivo, porque foi uma época em que eles, oportunistas como são, usaram as pessoas que precisavam do cannabidiol, certo? Para poder fazer tratamento. E entraram com a conversa de que nós tínhamos milhares e como não se conseguia dar remédio, vamos liberar o plantio para que cada pessoa plante moderadamente na sua casa, para o uso recreativo e para as pessoas doentes. Na verdade, essa história de uso recreativo, foi um termo bonito que eles inventaram para o sujeito se drogar, era para liberar a plantação da maconha. Eu me lembro que quando eu entrei no debate, esse debate estava sendo relatado pelo senador Cristóvão Buarque, e na ocasião descobriu-se que não chegava mil pessoas que tinham convulsão, crianças que tinham convulsão e que precisavam de um medicamento que era a base de cannabidiol. Olha, se você precisa do cannabidiol, você não precisa do THC, porque o alucinóide da maconha é o THC. Por que plantar maconha? A Anvisa, numa intervenção que fizemos, juntamente com o Ministério da Saúde, cadastrou as pessoas que precisavam, passou a comprar e deu na mão. Então o que acontece? Você imagina se o Brasil inteiro, cada pessoa está autorizada a plantar um pouquinho dentro de casa. O traficante não precisa mais ir buscar no Paraguai, comprar grandes carregamentos, porque ele pode, vamos ter no Brasil sacoleiros e sacoleiras de maconha, que vai vender para o traficante, planta o seu, porque entrega. Quem é? Se nós não temos fiscais para fiscalizar receita, evasão de divisa, se nós não temos fiscais para fiscalizar o SUS, vamos ter fiscalização para tanta plantação de maconha no fundo de casa no Brasil? O senador Sérgio Petecã é o relator da medida na CDH e gostaria de saber do senhor, senador, qual a sua opinião a respeito desse debate aqui no Senado? Na verdade, esse é um debate que nós estamos aqui procurando democratizá-lo, ouvindo a sociedade, ouvindo as partes interessadas nesse debate. É um debate difícil, que às vezes chega até a assustar, mas é preciso fazer. Preciso fazer porque nós não queremos de forma alguma, nós como relator, não queremos de forma alguma tirar a possibilidade para que as pessoas que defendem possam se manifestar. Você também pode dar sua opinião. Basta acessar o portal do Senado, clicar no E-Cidadania e procurar a sugestão número 25 de 2017. Reforçando, você pode participar da audiência pública enviando perguntas pelo portal E-Cidadania. O endereço aí está na sua tela, senado.leg.br barra E-Cidadania. E tem outra maneira de interagir com senadores. O Alô Senado é o seu canal de comunicação com os parlamentares. Você envia a sua pergunta e eles respondem toda sexta, às 8 da noite, aqui na TV Senado. E em seguida, às 8 e 15, eu levo você a conhecer os trabalhos das emissoras legislativas de todo o país no Parlamento Brasil. Não perca! E aí, André, só para a gente voltar a esse assunto polêmico, você acha que o Brasil vai seguir os passos do Uruguai no que diz respeito à política de drogas? Pois é, do jeito que as coisas estão indo no Brasil, eu não duvido nadinha, né? É verdade. Mas a coisa realmente é polêmica e precisa de uma atenção, assim, de toda a sociedade, né? O debate é necessário. É, isso mesmo.